Fala galera, aqui é o Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica, sem dúvidas. Pessoal, eu tinha falado que ia deixar um pequeno hiato no canal para estudar um pouco a parte instrumental, talvez trazer umas aulas para vocês de espectro, só que a pergunta de um inscrito sobre a separação de mais de um grupo me fez lembrar que faltou essa aula na parte de qualitativa, a separação e análise de todos os íons, ou seja, se eu tiver uma amostra que pode ter todos os grupos misturados mais os ânions, como eu faço para proceder a separação e identificação de cada um deles? Obviamente pessoal, eu vou falar da separação dos grupos, como proceder o raciocínio analítico para fazer as análises. Não vou explicar novamente etapa por etapa, porque já está nos respectivos vídeos que eu vou deixar aqui nos cards. Tudo bem? Lembrando pessoal que eu sigo a classificação dos grupos de acordo com o livro de introdução à semi-microanálise coletativa, os professores Nivaldo Bacan, Luiz Manuel Aleixo, Edson Stein e Oswaldo Godinho. Esse livro, na verdade, eu adoto desde o curso técnico. Durante a graduação, eu tive aula com os professores Nivaldo Bacan, Luiz Manuel Aleixo e Edson Stein. E na pós-graduação, eu tive aula com o professor Nivaldo Bacan. Por isso que eu sigo essa classificação, eu sempre me segui por esse livro. Existem outros com outras classificações, portanto, pode dar uma pequena diferença na nomenicatura, não na separação. Bom, pessoal, nós sempre vimos que os cátions do grupo 2, grupo 3, grupo 4 e grupo 5 têm uma sequência de etapas para separar os íons. Adicionando os reagentes na sequência correta, eu consigo separar e identificar todos os cátions. Já para o grupo 1, que é o grupo que contém o sódio, o potássio e o amônio, que são os sais muito solúveis, eu não tenho um agente precipitante, ou seja, o agente que vai separar todo o grupo. Então, eu sempre faço reações específicas, diretas para cada íon, na amostra original, na amostra bruta. Já para ânions, lembrando sempre, se tem uma população de ânions, eu vou fazendo testes preliminares, presuntivos, classificando quais seriam os possíveis ânions presentes na minha amostra. Após 3 ou 4, eu posso selecionar um pequeno grupo para fazer os testes específicos desses ânions. Agora, como eu procedo quando eu tenho uma amostra e quero fazer todos esses grupos e todos esses ânions? Qual é a sequência que deve ser feita? Qual é a sequência lógica? Tudo bem, pessoal? Lembrando, eu vou só dar a sequência de separação, a lógica de separação. Cada reação, cada explicação de cada grupo, cada reação, estará no vídeo que vai estar linkado nos cards. Então, imagina, eu tenho uma amostra com o grupo 1, 2, 3, 4, 5, mais os ânions. Eu sempre começo fazendo, na amostra original, na amostra bruta, os testes para o grupo 1, sódio, potássio e amônio. Os testes preliminares dos ânions. E os confirmatórios de carbonato e acetato, sempre. Tudo bem? Então, eu vou receber a amostra sólida no laboratório. Já testo o grupo 1. Faço os testes preliminares de ânions, que eu já demonstrei. E, se os preliminares indicarem a provável presença de carbonato e acetato, eu faço os confirmatórios também na amostra bruta. Depois, eu faço o famoso extrato com soda, adicionando água e carbonato de sódio. Lembrando que se eu colocar 1 grama da amostra, eu ponho 2 de carbonato, água. Aqueço, eu tenho a transposição dos ânions de sais, possivelmente solúveis, para a solução. E, no extrato com soda, ou seja, no filtrado, eu faço o teste confirmatório para os demais ânions que eu posso ter identificado nos testes preliminares. Tudo bem, gente? Com isso, já eliminei o grupo 1 e os ânions. Então, minha amostra, eu vou analisar o grupo 2, 3, 4 e 5. Eu começo adicionando um pouco de ácido nítrico, 6 mol por litro, porque todos os nitratos são solúveis. Então, eu posso ter agora os grupos em solução. Eu adiciono ácido clorídico, 6 mol por litro. Eu separo, então, o grupo 5, que é o grupo dos cloreitos insolúveis, vai precipitar. E, em solução, vai permanecer o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3, que depois eu sigo para a análise. Tudo bem até aqui, pessoal? Agora, eu tenho a mistura do grupo 2, 3 e 4. Eu adiciono um pouco de água régea, aqueço para ter uma pequena redução do volume, para concentrar um pouco mais meus íons, e também a água régea vai oxidar alguns íons que são importantes do grupo 4. Eu já falei disso. Daí, eu adiciono água, um pouquinho, ácido nítrico até pH 1 e a tilacetamida. Eu separo o grupo 4, que é o grupo dos sulfetos insolúveis e meio ácido, do grupo 2 e do grupo 3, que eu vou seguir posteriormente a análise. Já no precipitado do grupo 4, também eu comentei isso, eu adiciono hidróxido de sódio 3 mol por litro, agito vigorosamente, eu separo o grupo 4A, que é o grupo dos sulfetos insolúveis e meio alcalino, do grupo B, que é o grupo dos sulfetos solúveis e meio alcalino. Tudo bem? Lembrando, pessoal, o card aqui para vocês conferirem a playlist. Agora, quando eu tenho uma mistura do grupo 2 e do grupo 3, eu, de novo, adiciono ácido clorídrico até pH ácido, aqueço para redução do volume e ponho hidróxido de amônio 6 mol por litro até pH em torno de 9. Nessa forma, eu precipito o grupo 3A, que é o grupo dos hidróxidos insolúveis, e deixo em solução o grupo 2 e o grupo 3B. Adicionando, agora, sulfeto de amônio 2 mol por litro, também puder ser a tiocetamida, desse como ele tiver salcalino. Eu tenho a precipitação do grupo 3B, que é o grupo dos sulfetos insolúveis e meio alcalino. E o grupo 2 permanece em solução. Agora, de novo, eu adiciono ácido clorídrico, até pegar levemente a próxima 1, na verdade, pegar bem ácido. Aqueço novamente para redução do volume, e esse crescimento também vai ajudar a evaporar excesso de sulfeto. E agora, eu coloco de novo amônia, até pegar a próxima 9, adiciono carbonato de amônio, e eu tenho a precipitação do grupo 2, que é o grupo dos carbonatos insolúveis. Tudo bem, gente? E também lembra que o magnésio, eu devo analisar na solução restante, até explicar do grupo 2, a coisa volta no card. Entenderam, pessoal? Como eu procederia a uma amostra de análise total de íons? Essa é a sequência lógica de se fazer. Ah, mas eu preciso começar com o grupo 1 e ânions? Não, você pode começar com a separação, deixar o grupo 1 e ânions para depois, mas a entender isso. Uma parte da amostra, eu vou fazer análise bruta, uma parte da amostra, eu vou fazer um resultado com soda, uma parte da amostra, as etapas de separação, passo a passo. Tudo bem, gente? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado, tenham tirado as dúvidas de como é a sequência para separar todos os grupos. Por favor, se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, isso ajuda muito a divulgação do canal. Pode ser também o canal nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Dúvidas podem ser enviadas por e-mail ou também deixadas nos comentários aqui embaixo. Tudo bem? Agora sim, pessoal, vou dar um pequeno hiato no canal e retornar em breve com algumas aulas de espectroanalítica. Então, vejo vocês lá, até mais, tchau!